O que você gostaria de dizer pra ela nesse momento? Eu te amo. Eu gosto muito de amo, viu? A história que você vai ver hoje é de partir o coração. Esse é o Patrick, uma criança de apenas 11 anos e que já pesa quase 120 quilos por conta da obesidade, além de vários problemas de saúde. Eles vivem praticamente isolados num barraco feito de madeira e lona na zona rural de Abaitetuba, no Pará. Qual o teu sonho, Patrick? Dê uma casa pra minha avó. Sua avó perdeu o marido e cria também outro neto autista. Dá uma dor no coração? Já foi pra escola sem comer, cara? Na casa, falta comida. A geladeira vazia causa angústia. É comum passar fome por aqui. Hoje, ela ganhou moçada pra jantar. Mas o café da manhã foi farinha e pupunha. Aqui embaixo, nesse prato. É a menina, a Mônica que me deu pra não fazer sopa. Não tinha massa. É moçada? É moçada. Olha, hoje não teve o café, mas teve a pupunha. Tá aqui, ó. E a pupunha. É, eles comem com farinha, tá aqui, ó. Agora eles comeram com farinha. Isso aqui é o café da manhã. No meio do sofrimento, esquecimento e abandono, uma cena nos faz chorar. O garoto enxuga as lágrimas da sua heroína. Compartilha esse vídeo pra ajudar. Doe agora na campanha. O link está na bio. Aprofissão. O gozou. Aprofissão. 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 No meio do sofrimento.